Meu nome é Vitor Wallace Neves, eu nasci em 2004, sou de Iracemápolis. Eu tô no 15 desde 2019, sub-15. Aí teve a pandemia de uma parada e teve outras situações e agora eu retorno nesse ano. Eu sempre fui zagueiro, comecei lá numa escolinha em Limeira, aos 8 anos. Sempre gostei muito do zagueiro, minha posição preferida e sempre fiquei nessa. Minha mãe me levava nos treinos do começo, aí depois foi mudando as coisas, foi evoluindo e às vezes eu ia com uma carona, sempre dando um jeito de conseguir treinar. Ah, essa é a minha primeira copinha, fico muito feliz de estar aqui, de poder estar junto no clube. A gente espera fazer um grande campeonato, surpreender muito. Nosso primeiro objetivo é conseguir passar da primeira fase, pra quem sabe chegar numa final.